Então agora vamos retomar, agora a gente vai dar uma olhada nas partidas de 2021, o retorno do torneio de candidatos, como a gente viu as 7 primeiras partidas do NEPO de 2020, agora a gente vai ver as outras 7 desse ano que acabaram, como todo mundo já sabe, classificando. Ele começou com 4,5 em 7 nas rodadas de 2020 e em 2021 ele fez 4 em 7 e isso o classificou com 8,5. Então é só para a gente entender. Vamos ver como ele fez 4 em 7, para quem não sabe se é um plus 1, é como se fosse uma vitória e o resto empate, mas não necessariamente acontece assim, tem derrotas e tal. Então ele começou a 8ª rodada, o rimete contra o guiri, que foi inclusive um dos que na retinha final até ameaçou o NEPO, tipo roubar o posto. Então bora lá. Então beleza. Aqui, primeiro aguardar o lance aqui da precisãozinha. Caramba, tem hora que demora, né? Deixa eu dar um refresh. Depende da internet também. Tempo de brancas contra o guiri. Lembrando que... Tempo ganhou a primeira rodada do guiri, né? Então tipo... Aí ele empatou essa, né? Já dando spoiler. Isso acaba influenciando o critério de empate depois, lá no final do torneio, né? Claro que eles não jogaram a partida pensando nisso, né? Mas por exemplo... Eu tive poucas experiências em torneios de turno e retorno. Eu acho que eu devo ter jogado... Sei lá. Torneio que você... Vai e volta. Eu acho que eu joguei uma vez só na Argentina. Que o Krico até tava. Era um torneio de 6 jogadores. Todos contra todos. Você jogava 10 rodadas. 2 vezes contra cada jogador. Fui até mal nesse torneio. O Krico quase ganhou o torneio. Ganhou o torneio, eu não lembro. Acho que foi minha única experiência em torneio desse formato. Todos contra todos. Turno e retorno. Eu sei que é o seguinte. Nesse torneio da Argentina... Eu lembro que sempre tinha a sensação de você querer dar o troco no cara, né? Tipo assim... Ah, eu perdi pro cara lá na primeira rodada. Aí eu jogo com o cara lá na primeira rodada do retorno. Eu falo... Não, eu quero dar o troco. Mas claro que o adversário também vai tentar de fazer 2x0 ou coisa do tipo, né? Então, acho que com certeza o Guiri aqui queria dar o troco. É claro que jogar de pretas é mais complicado, então... E outra também... Um ano depois, basicamente, né? Voltando o campeonato, os caras estão mais frios, né? Vamos lá. Precisãozinha ali básica. Essa aqui foi uma esvexe. Essa aqui, ela já tá mais fresca na minha memória porque foi uma partida desse ano, né? Se não me engano, até acompanhar ao vivo aí. Tudo muito teórico. Esse C3 aqui, super normal. Manobrinhas do cavalo pra E3. A marcação do bispo em cima do cavalo de C2 que vai pra E3. H4 temático. A3 aqui pra dar um super controle na casa B4. A5 pra tentar contra o jogo. Dama D3. Essa jogada, eu até usei uma ideia parecida com o FIA no brasileiro. Que o FIA ganhou do... Foi jogado... Nossa, eu já nem lembro. 2020, né? Qual foi o último brasileiro? 2020, né? Isso, 2020. Válido por 2019. Essa eliminação de um dos cavalos é super normal. Perde o par de bispo, mas pelo menos mata um cavalo que era muito ativo. Bem, deixa eu até ver como é que foi a teoria aqui. Tinha jogado o que aqui antes? Tinha jogado aqui bispo G2. G4. Esse Dama D3, ele é meio novidade, talvez, no Nepo, né? Bispo G2 é um lance normal. Eu já vi, eu não sei se exatamente nessa posição, mas eu já vi bispo H3 aqui também. É que talvez eu esteja confundindo. Mas, enfim, ele jogou esse. Aí fica sempre a disputa, né? As casas fracas, um peão atrasado, é sempre esse constante, essa constante possibilidade de ataque. Posição sempre muito dinâmica aqui. Atacou o peão, defendeu, vai trocar, quer dizer, ameaça trocar um dos bispos. Não deixou, rocou finalmente, né? Não é tão problemático demorar a rocar assim. Aqui tinha um bispo C4, computador sugere. Que obriga a cavalo C4, né? Aí B, C e tem um peão atrasado ali. É uma ideia, né? Mas o Guiri preferiu manter o bispo aí. E aí eles repetiram aqui. Eu não sei. Essa repetição, assim... Claro que depois que a gente vê o desfecho do campeonato, você fala... Ah, os caras fizeram certo. Tanto que um ganhou o campeonato e o outro foi quase certo. Por exemplo, na penúltima rodada tinha chances reais, né? Até perder pro Grishuk na penúltima rodada. Mas eu não sei, né? O Nepo aqui desperdiçar brancas. É que ele tinha uma gordurinha pra queimar, né? Na frente da galera. Então tá. Aí começou empatando. Essa aí foi a oitava, né? Aí na nona. O Nepo volta a jogar com o Grishuk. Dessa vez de pretas. Precisãozinha de típica do torneio, né? Altíssima. Opa, pera aí que eu fiz. Mais uma Grunfield. Marca registrada. Jogou com torre B1. H3. Tá longe de ser o lance principal. Bispé 2 é o lance principal aqui, né? Pra rocar. Aí até tem a famosa linha do CD. CD, dama A5, bispo D2, dama A2. Aí roque. Que segue a vida, né? Aí tem um monte de lance. Por exemplo, cavalo C6, bispo D4. Aí tem um monte de coisa. Só pra mostrar. Essa daqui é uma das... Então até... No último campeonato mineiro que eu joguei. Que não foi o do ano passado. Eu não joguei o último. Foi o penúltimo, no caso. Que eu ganhei. Valeu Flávio Bianchi pelo Prime, hein? Obrigado, é nóis. Pede o link do grupo, no Telegram dos inscritos, hein? Pra algum moderador, eles te mandam aí. O último campeonato mineiro que eu joguei, que não foi o último. Foi, na verdade, o penúltimo. E eu ganhei. Eu fui cinco vezes campeão mineiro. Eu joguei uma partida, uma das partidas mais importantes do campeonato. Eu joguei essa posição de pretas. Eu até tenho ela analisada no YouTube. É uma análise minha muito antiga. Uma das primeiras lives que eu fiz na Twitch. Depois vocês buscam. Uma partida bem interessante. Até poderia revisar depois. É interessante. Mas... Como é que foi aqui? Vamos voltar. Jogou H3. Aqui. Lance raro. Não deve ser criminoso, mas é raro. É que agora que eu tô me dando conta, ele tá entrando numa linha com o tempo a menos, parece. Reparação estranha essa do Grishuk, né? Com certeza ele sabe o que ele tá fazendo, né? É... E só um detalhe. Ainda assim, dentro do H3, que horas que mudaram aqui? Ah, o D5 já é mudança. Tem partidas com o bispo E3 e com o bispo B5. D5 interessante. Esse é um sacrifício interessante de peão, né? Porque, por exemplo, se jogar um lance como cavalo A5, tem sempre a ideia de H4, H5 e mate. Essa que talvez tenha sido a preparação do Grishuk. Então, vamos lá. É... Tá, até agora parece ok. O branco tá fazendo um certo ataque, o preto ali tá se segurando, típico dessas posições. E aí, de repente, eles trocam as damas, né? Bem... Essa troca de damas, aí, acaba bastante com a energia da posição, né? Potencial de ataque caiu muito aqui agora pro branco, né? Inclusive, esse peão pode ser um contra-ataque, né? Em troca dessa pressão que tá rolando aqui, né? E pode combinar com essa. Aqui vai rolar um sacrifício de qualidade bizarríssimo. E agora? Torre F7. E eu acho que foi um... Sei lá, um blefe do Grishuk aqui, né? Aliás, na próxima rodada, ou na rodada anterior, o Alex sempre tinha blefado um sacrifício de qualidade furado contra o próprio Grishuk, né? Então... É, o Nepo recusou realmente tomar em F7. Seja lá como o branco tomasse. Por exemplo, o bispo toma F7. Reisai, é 5, é um pouco desagradável, hein? Ou torre por F7 depois. Não ia ser tão simples. Mas, né? Por exemplo, esse aqui. O computador tá tomando de quê? Tá tomando de torre mesmo, né? Pra dar um descobertaço aqui, né? Se é A4, acho que esse... É, aqui na P.O., na P.O., acho que eu tenho esse, né? E aí? Olha, é uma posição estranha, hein? Eu não sei. Eu teria medo de jogar isso aqui das duas cores, né? De pretas eu não ia estar muito satisfeito, não. Eu tô com o rei a menos, uma torre ficando presa, a outra também. Mas tá chegando um milharal aí, né? Muito estranho isso aqui. Very, very strange. Tá, vamos ver aqui. Voltar aqui um pouco. Não acabou... Rolando isso... É, acho que o final de torres, pelo menos eu acho ele mais decifrável, né? Final de torres, assim, sempre... É, muitas vezes acontece esse monte de troca de peças e pronto. Agora dois contra dois, não tem mais o que fazer, né? Então, assim, quem vê o resultado e fala assim... Ah, o Nepo empatou com o Grishuk, deve ter sido sem jogar porque os dois são russos. Que nada, né? Grishuk foi pra cima mesmo, né? O Nepo aí teve que fazer muitos lances de defesa, um mérito. O cara ganhou o torneio porque ele não sabe só atacar, sabe defender também, né? Essa daí foi a partida do dia 20 de abril. A nona rodada, né? Ou segunda rodada do retorno, né? Aí na terceira rodada do retorno, A décima, no caso, né? O Nepo vai e joga de brancas contra o Alex Senko. Se não me engano, eu tava na rabeira. Faz uma inglesa, vira uma catalana. Aliás, um detalhe interessante sobre essa catalana. O Alex Senko foi sumariamente destruído posicionalmente nessa partida aqui contra o Nepo. Foi sumariamente. Vamos ver até a precisão aqui. E aí, na última rodada, ele ganha de pretas, que hoje em dia é um dos especialistas da catalana, ele ganha de pretas o Guiri. O Guiri fez até um comentário muito interessante. Ele falou que ele se surpreendeu como que, tipo, em uma semana, o Alex Senko, tipo, melhorou absurdamente o conceito dele na Grunfield, né? Porque quem vê essa partida aqui do Nepo contra o Alex Senko, você fala, pô, o cara não entendeu nada na catalana, né? Aí depois ele vai na última rodada do candidato, o Alex Senko acerta o Guiri, assim, tipo, de pretas, assim, outplayed total, né? O Guiri ficou até meio chocado, assim, porque não é tão fácil ganhar, assim, do Guiri, jogando de pretas contra o Guiri, né? Então, é, olha o massacre que o Nepo vai dar nessa daqui, ó. Massacre posicional. Ó, aqui aconteceu uma das coisas que já é meio duvidosa, é, do, é, do plano das pretas, né? Que é deixar esse bispo da catalana muito aberto, né? Então, tanto que muitas vezes fica sempre um pião em C6 ou em D5 bloqueando. Então, já começa aí. Outra coisa, as peças brancas estão muito livres pra jogar, assim, do jeito que quiser, né? Então, olha aqui o que vai acontecer. Ó, olha como que todas as peças brancas estão jogando. Todas. E o preto tá meio encalacrado com essa, com essa, tem uma dama um pouco exposta, que tem que ficar esperto. A situação tá complicada. Aí fez um E5. Aqui, só um detalhe, é, se não me engano, na análise do Anand, né, sobre essa partida, se não me engano, é do Anand. O Anand já falava que o preto tá perdido aqui. O preto tava já muerto. Beleza? Tá. É, pra quem tá falando marmelada no chat, é, assim, eu tô analisando aqui as partidas do NEPO desde o início do torneio. Não teve nenhuma marmelada, esses caras são profissionais, entendeu? Essa história de marmelada entre os russos é uma coisa mais antiga, lá na época, na verdade, da União Soviética, né? E eu acho que nem por causa tanto dos jogadores. É claro que a pessoa que aceita fazer marmelada, ela tá errada, independente de qualquer coisa. Mas o governo pressionava os caras. Diz uma história, não sei se é verdade, que os russos eram proibidos de ganhar do Karpov. Eu já escutei essa versão. Não sei até que ponto isso é verdade. Mas hoje em dia, inclusive com a internet, cara, eu penso assim, se, sei lá, alguém do governo russo ligasse pro Alexenko e falasse Alexenko, você é obrigado a perder pro NEPO. Vou empatar. O cara joga isso na internet no dia seguinte. Tudo bem, talvez ele vai correr risco de vida. Mas uma hora alguém denuncia isso. Então não tem isso hoje em dia. Pelo menos assim, eu não acredito que tem. E esses caras são muito profissionais, entendeu? Não tem. Isso aqui não é guerra fria. A gente não tá vivendo na guerra fria, entendeu? Mesmo que, às vezes, até algumas atitudes do STF parecem guerra fria, mas não é. Do STF brasileiro, eu me refiro. Mas então, voltando aqui ao game, não tem marmelada. Eu não sei como é que foi o performance do NEPO contra os russos. Só tinham três russos no torneio, né? O NEPO, o Alexenko e o Grishuk. Eu acho que ele empatou as quatro partidas com eles. Mas isso não quer dizer nada. A gente viu ali a partida, as duas partidas com o Grishuk, foi um quebra-pau, com o Alexenko também foi um quebra-pau. Ah, não, ele ganhou essa do Alexenko, né? Eu tô louco. Como é que foi? Ele, deixa eu até ver aqui, já que perguntaram. Ele empatou a segunda com o Grishuk, empatou a terceira rodada com o Alexenko. Aí ele, na nona rodada, ele empata com o Grishuk, aquele quebra-pau violento, zero marmelada. E a décima rodada, ele ganha do Alexenko, né? Então ele fez, na verdade, uma vitória e três empates, né? Então ele fez dois e meio em quatro, né? E outra, não tem marmelada, galera. Hoje em dia, não tô dizendo que não tem jogador no mundo que não faça marmelada. Sempre tem um pilantrinha aqui, outro ali. Mas nesse alto nível, é muito difícil. Eu ficaria chocado se um deles falasse, não, eu entreguei o ponto, entende? Valeu, Orlopes, aí completou seis meses aí de inscrição. Vamos quer o maior adversário político e foi envenenado em pleno voo alemão e assim que chegou a Rússia foi preso estando... O quê? Envenenado em pleno voo alemão e assim que chegou a Rússia foi preso estando neste momento em greve de fome contra a sua detestação. Ah, tudo bem. As guerras políticas ali dentro da, entre aspas, mãe Rússia vai ter sempre aí, né? Mas eu não acho que isso interfere no xadrez. Sabe que a galera do xadrez, caras igual o Grishuk, eles não se vendem, eles preferem, sei lá, morrer lutando. Só você vê as entrevistas do Grishuk. Como é que esse cara vai fazer marmelada? Eu não consigo imaginar um Grishuk envolvendo em marmelada. Agora, política aí não. Política é um meio super podre aí, pode acontecer qualquer coisa. Mas no meio do xadrez, no geral, claro que sempre vai ter uma ovelhinha negra aqui e outra ali, mas não vai ter essa marmelada aí. Ainda mais em torneio de candidatos. Quem vai ser louco de vender um ponto aí? É 0% de chance. Porém, antigamente, sim, tem umas histórias aí da pesada, né? Tipo, é igual eu falei, os caras não podiam ganhar do Karpov, né? É meio bizarro, em torneios, né? abertos. Um negócio meio esquisito, né? Tudo bem. Não sei se é verdade também, né? É que foi uma entrevista que um cara da época do Karpov deu recentemente e falou isso. É meio... É estranho. Mas, enfim, voltando aqui, vamos lá. o Grishuk não se vende, porque ele é louco. Já o resto... Ah, eu não acho, velho. Tudo bem, eu não conheço pessoalmente o Alex Seco, mas acho que ele não se venderia, não. Valeu, Macy Dailan. É nóis aí, valeu. Dois meses aí completou a inscrição do Grupo 1, hein? Obrigada. Não dá pra confiar em comunistas? Tá, antes que a gente comece a ir pra outro assunto aqui, vamos focar no xadrez, Zé. Bem, vamos focar aqui nas análises, senão a gente vai se perder aí. Então, voltando, até me perdi aqui. Então, rolou aqui o Cavalef 5, aqui o Anand já disse que já estava destruído, né? O preto aqui, pela falta de desenvolvimento, pelo Bispo muito forte, todas as peças brancas ativas, posição aqui, essa aqui nem o Putin salva o Alex Seco, já era. E aí o Nepo aqui conduziu assim numa perfeição absurda, assim, ele jogou só os melhores aqui. Cravada nesse lado, ameaçando ganhar o cavalo, sempre o tormento de chegar com o cavalo em D5, essa ideia, tem a ideia do Bispo. Nossa, é muito tema tático aqui. Aí já deu aquela cutucada em H7, não pode jogar G6, senão cai o Bispo. Aí o Alex Seco foi na doida aqui, né? Dama 5, aí o cúmulo do desespero. Aqui o Grifchuk já tinha um Dama H7 que já ganhava, mas ele foi ainda mais cruel, né? Cruelíssimo, né? E aí, azedou pesado aqui. Se jogar a torre e toma D5, simplesmente toma, Dama toma e sobra um Dama C8, cheque, por exemplo, Re7 e cai C4. Fica qualidade a menos. Então por isso que ele defendeu o cavalo, mas depois de Dama H7 ameaçou Matinho, é obrigado a eliminar o cavalo pra ter essa fuga. E aí? É, ainda encontrou esse duplo, mas o problema é que a posição do rei preto é tão destruída que até é permitido entrar no Bispo com as opostas aqui. E aí, caiu no final de Bispo com as opostas com Damas, o que não é nada, nada em parte. E detalhe, né? O que que manda na posição de Bispo com as opostas geralmente? Qual Bispo tá mais ativo? Eu acho que isso aí responde. Só essas setas aí já responde, né? Combinando ainda com a entrada de Dama. A gente vai ver o desfecho aqui. Poção das pretas totalmente sem defesa. Aí, ainda tem um Pio a mais, ataque, um super Bispo aqui, monstruoso, né? A posição é das mais ingratas. É, claro que pra ganhar isso aqui o branco não pode trocar as Damas nunca, né? Aí abandonou aqui, né? Por exemplo, se jogar a Dama D6, até daria pra trocar as Damas e cair F7, ficar 4 peões contra 2. Mas não precisa, né? Então, enfim. Salve, salve a galera que tá chegando, é nóis. É, a treta da Rússia com a Ucrânia, né? O território lá. Qual que é o nome daquele território? Negócio complicado, né? É, a Rússia sempre tem, não só a Rússia, né? Rússia, China, é, o que mais? É, posso estar esquecendo de algum outro país, mas historicamente esses países são sempre muito opressores ali na Ásia, né? Que é mandar tudo, tudo, né? Rússia e China, né? Antes era o Império Japones, mas depois da Segunda Guerra Mundial o Japão perdeu muita força, né? Aí, a China e a Rússia, quer dizer, a Rússia sempre foi muito, tem uns documentários de Segunda Guerra Mundial na Netflix que eu recomendo. Incrível como que a Rússia sempre quer abocanhar todos os territórios lá, né? Na Ásia, né? Antes a disputa era Rússia e Japão, né? Japão ali abocanhando territórios de onde podia, né? Até daquelas ilhas da Oceania, né? Aí o Japão, né? Sofreu algumas baixas e que a gente sabe toda a história. Aí a China ficou sendo o novo rival da Rússia ali na Ásia, né? É, esse detalhe, tipo, sei lá, senso de ter todo o território pra pro seu país. É um negócio complicado. Ah, é Crimeia, né? Que chama o território da Ucrânia, né? Eu tinha esquecido. Aliás, eu tô meio por fora dessa história, eu tô desatualizado, eu não faço ideia como é que tá, entendeu? Eu realmente faço um tempo que não falo isso, né? O documentário de Segunda Guerra Mundial, mano, você coloca na Netflix lá, vai ter, tipo, tem uns três documentários. Eu sei que eu vi dois. são meio violentos porque a Segunda Guerra Mundial é violenta, né? Mas, assim, se você tiver pelo menos um estômago razoável que aguente o mínimo tranco, você consegue ver. Detalhe que eu vi almoçando, inclusive, geralmente, ou jantando e tal. Mas vale a pena, assim, pra ver os horrores. É, sim, a humanidade é capaz de fazer, né? Sei lá. Mas eu vi. Eu não lembro o nome dos documentários, longos até, tipo, assim, 30 episódios, 40 episódios e tal. Mas é... Enfim. Ah, se o Rússia tomou e ficou com ela pra si, Ucrânia, é... É, eu tomei por fora desse assunto, assim, depois que sumiu, né? Dos... Sei lá. Da internet ou da mídia, enfim. É, negócio complicado. Mas, enfim. Então, é... Aqui, no duelo russo, né? Faz assim que fique bem claro que os jogadores russos, eu acho que eles não têm nada a ver com a história. Aliás, é... Todos os russos que eu já conversei na vida, não foram tantos, mas alguns, todos eles, é... Os jogadores de xadrez, né? Eles sempre estão preocupados em estudar xadrez, né? Eles não estão nem aí pra outros assuntos, política e tal, assim. Pelo menos eles não deixam muito claro. Eles estão lá focados em melhorar as aberturas deles, sei lá, melhorar o xadrez deles. É... Pelo menos todos os... Os poucos russos que eu tive contato de xadrez, né? Eles estão focados é nisso, entendeu? Eles... Então, pelo menos, sei lá, eles quiseram passar essa imagem, né? Teve um, até em uma das viagens na Europa, o Romanov, o cara era bem gente boa e tal. Meio robô, ele parecia, mas depois que... que... que, tipo assim, vários torneios a gente jogou, ele tava, e a turma do Brasil tava, ele se abriu um pouco mais, ele perdeu um pouco lá do robô dele, é... e trocou ideia mais com a gente, assim. Mas, enfim. É... Tá, então... Essa aqui foi qual rodada? Décima, né? Aí, aqui, o Alexenka abandonou a posição, um lixo, né? Qualquer... Qualquer lance aqui tá caindo no mínimo um peão, né?